Fala galera, aqui é o Natsu, e no vídeo de hoje, família, estamos de volta pra mais um vídeo de casa simples aqui no Minecraft. Hoje a gente vai tá fazendo essa casa que vocês acabaram de ver aí na prévia, tá? Então, mano, se você curtiu essa casinha, velho, já deixa aquele like, se inscreve no canal pra dar aquela fortalecida, beleza? E não esquece também que a gente tá com um servidor no Discord, mano, se você quiser saber onde que tá esse bendito servidor, velho, vai tá aí na descrição do vídeo e também no comentário fixado, tá? Então, bora lá, já deixou seu like, já se inscreveu no canal, mano, compartilha o vídeo também, tá bom? Esqueci só de mencionar esse pequeno detalhe que é muito importante. Sem mais enrolações, então, família, bora continuar aqui com o vídeo. Nesse exato momento tá passando uma lista com os materiais que eu utilizei pra tá fazendo essa casa e também a planta da casa em si, tá? Tá, onde tá os pilares e tudo bem direitinho aí pra você poder tá seguindo, fechou? Se necessário, dá uma pausa no vídeo aí pra você poder ver direitinho quantos materiais foram, beleza? E lembrando que a lista de materiais, cara, não é 100% precisa. Ou seja, querendo ou não, pode acabar dando uma variada pra mais ou pra menos. Então, às vezes é o mod que eu uso que ele não pega realmente 100% de todos os itens. O que é normal, acontece, infelizmente. Não era pra acontecer, mas acaba acontecendo. Beleza, pra começar a fazer essa casa, a gente vai tá começando pelos pilares. Eu vou tá levantando esses pilares aqui da frente, 3 blocos de altura apenas, tá bom? Esses daqui de trás, ó, tá vendo, ó? Aqui tá a frente, esses de trás aqui a gente vai levantar eles com 6 blocos de altura, certo? Levantei eles aqui com 6 blocos já. Esses da frente aqui a gente vai levantar com 5 blocos de altura apenas. E esse outro da frente a gente vai levantar com 3 blocos também. Meio complexo, né? Mas você vai entender daqui a pouco, tá bom? Então, vamos lá então. Agora a gente vai conectar esses pilares maiores primeiramente. Ó, beleza. Conectei eles aqui. Então, agora eu vou tá conectando esses menores nos pilares maiores, tá? Não tem uma ordem especificamente, mas eu tô fazendo assim pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Se vocês ouvirem algum barulho de fundo, eu já peço desculpas antecipadamente, tá bom? E também a gente vai tá colocando eles aqui, ó. Ele basicamente estaria conectado, mas aqui vai vir uma parede depois. Então, a gente vai tá conectando ele na parede, entendeu? Por isso que vai ficar aquele vãozinho ali que você tá vendo. Beleza, conectei esse daqui. Agora é só você conectar esse daqui e fazer a mesma coisa que a gente fez ali, tá? Puxa só dois blocos pra cá e já era. E conecta ele aqui. Agora eu vou tá fazendo as paredes dessa casa, mano. Então, vamos lá. Vamos começar a fazer as paredes dela, tá? Já vou colocar as janelas também. Na onde vai ser? Pô, Nath, se eu posso colocar a janela em outro lugar diferenciado, cara? Cara, fica à vontade. A casa é sua. Aqui eu só tô mostrando pra vocês, ó. Aqui vai ser uma porta, tá? Nessas duas aqui, ó. Aqui e aqui vai ser uma porta, beleza? Então, porta aqui e porta aqui, fechou? O resto você pode fazer janela e, enfim, o que mais você quiser. Ó, nessa parte de trás eu vou tá fazendo uma janelona bem grande até. Ó, guys, essa é a janela que eu fiz aqui na parte de trás, fechou? Ó, dois blocos aqui na parte de cima, porque tem seis de altura, certo? E aqui embaixo só um. Aqui a mesma coisa. Na real, aqui eu vou tá fazendo a janela completa. E pensando bem, acho que aqui também eu vou deixar a janela completa desse jeito. Aí, fechou? Mais uma ali. Aqui vai vir mais uma janela e o restante é só preencher tudo. E no caso seria só essa areazinha aqui que ficou. Mas não esqueçam que ainda tem essa parte de dentro, tá vendo, ó? É aqui que eu falei pra vocês que vai vir a parede. Então, o pilar agora conectou naquela parede ali, entendeu? Então, beleza. Vamos continuar aqui, guys. Aqui vai ser a mesma coisa, tá? Mas aqui vai ser um pouco diferenciado. Então, a gente vai tá utilizando aqui dois blocos nessa parte. E fechou. Aqui eu vou virar esses blocos pra cá também, porque eu acho que vai ficar melhor assim. E agora a gente vai tá começando a fazer o telhado. Vamos lá então, guys. Primeiramente eu vou tá fazendo o esqueleto do telhado somente, tá bom? Então, esse daqui vai ser um telhadinho mais simples, tá? Eu vou vir nessa área aqui, ó. Nesse canto esquerdo da casa. E vou tá colocando um slab desse jeito aqui. E vou tá fazendo o telhado desse daqui da frente somente com slab. Entendeu? Sem segredo. Isso aqui também é bem simples. Só vai mudar que não vai dar pra colocar uma lanterninha aqui embaixo, que geralmente eu gosto de pôr. Mas não tem problema nenhum. Lembrando que aqui eu vou tá fazendo só o esqueleto do telhado, tá? Aqui vai ser aquele telhado comunzão que a gente já conhece. Padrão, beleza. Então, se você quer aprender a construir melhor no Mine, mano. Inclusive, saber qual é o meu processo que eu utilizo pra poder tá construindo e fazendo as minhas construções. Dá uma olhada na playlist que tem aí no canal, chamada Escola de Builders, fechou? Eu não vou colocar o cardzinho aqui do lado pra não ferrar com a retenção do vídeo. Tranquilo, família? Finalizei ali aquele esqueleto daquele telhado. Agora eu vou fazer o esqueleto desse telhadinho aqui. Esse daqui é um pouco diferente. Então, a gente vai tá colocando escada aqui desse jeito. Certo? Lembrando sempre de passar um bloco ali, tá? E agora eu vou tá colocando slab nessa parte de cima, tá vendo? Preenchendo o restante com slab e já era. Agora temos aí basicamente o esqueleto do telhado inteiro. Agora, a única coisa que a gente precisa tá fazendo é preencher o restante do telhado com material de spruce. Beleza? Primeira parte preenchida. Agora eu preencher o restante aqui também. Aqui não tem muito segredo, família. É só vocês seguirem o modelo que a gente fez aqui do esqueleto, tá? Não tem erro. Não tem como errar. Fechou, guys? Agora é o seguinte, nessa área aqui de cima, tá vendo? Pra gente fechar, a gente puxa com slab, certo? Chega na parte de cima, tu quebra essa parte, coloca trapdoor e assim por diante. Fechou? Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Beleza, então. Basicamente, o nosso telhado tá quase pronto, eu diria, né? Então, agora a gente vai tá fazendo o seguinte, guys. Vamos tá preenchendo essa parte de baixo aqui com material de tábua de pinheiro, fechou? Então, vamos preencher aqui todo esse piso pra gente poder tá tendo acesso aí ao piso superior da casa. Lembrando que ele tem que ficar um bloco abaixo desse sexto pilar aqui, tá vendo, ó? Então, no quinto bloco de altura, você pode tá preenchendo o piso todo. Ó, beleza? Terminei aqui. Então, agora a gente vai tá vindo pra próxima etapa. Fechou? Terminei de preencher tudo lá dentro, ó. Vocês olharem tudo preenchidinho ali, bonitinho. Vamos pegar aqui um bloco branco agora. Qualquer um da tua escolha, tá? E vamos preencher essas áreas que ficaram em aberto, tá vendo? Ó, essa área aqui também a gente vai tá preenchendo. Isso aqui tudo, guys. Isso aqui tudo. Beleza? Nessa área da frente, a gente pode deixar aberto dois blocos no meio, tá? Porque vai vir uma passagem ali pra gente ter uma areazinha de lazer ali fora, fechou? Ó, aqui a mesma coisa, sem segredo, certo? Só que aqui a gente quebra só um bloco aqui. Ó, essa é a visão do lado de fora. Agora a gente pode tá colocando escada invertida aqui desse jeito. Você pode tá colocando também slab. Deixa eu ver se dá pra fazer desse lado aqui. Não, desse lado não dá. Então fechou. Ó, beleza. Pra dar continuidade aqui então, agora a gente vai tá fazendo o seguinte. Vamos pegar o muro, vamos colocar nesses dois pilares aqui. E vamos preencher o restante com o portão, tá? Portão de pinheiro, especificamente, a não ser que você tenha escolhido fazer sua casa com uma palheta de cor diferenciada da minha. Nessa área da frente aqui, pra gente poder tá fazendo detalhezinho já, vamos colocar o muro na parte de baixo, cerca em cima, slab no meio, trapdoor do lado. Faz a mesma coisa aqui desse lado, fechou? Mesma coisa mesmo, não tem segredo. Fechou. Tudo certo então, já tá até preenchido aqui essa arezinha que eu tinha esquecido de preencher. E agora a gente vai partir pra onde, guys? Vamos tá adicionando os detalhes de profundidade. Ó, primeiramente nesses pilares maiores. Mano, a gente pode tá colocando escada aqui desse jeito. Trapdoor. Trapdoor nesse de cima também. Coloca a placa no meio, tá? Nessa arezinha aqui a gente vai colocar só trapdoor, porque ela é menor. Certo? Desse jeito. E coloca a placa. Beleza? Tudo certo? Não tem segredo. Quando você tiver algum empecilho assim desse jeito, ó, pula esse bloco que tá aqui, coloca no de cima e coloca a placa pra completar, fechou? Faz isso aí ao redor da casa inteira, beleza? Tudo certo então, já fiz aqui o que eu tinha que fazer. Já adicionei os detalhes de profundidade. Agora eu vou tá fazendo o seguinte. Vamos preencher essas janelinhas pra elas não ficarem assim desse jeito. Não tem segredo essa janela, já ensinei a fazer ela na série Escola de Builders, tá? Mas eu vou tá fazendo uma aqui com vocês pra vocês aprenderem. Essa aqui na real é um pouquinho diferente, tá? Mas basicamente a gente coloca os blocos de vidro aqui desse jeito. Coloca um slab no meio, botou aqui, coloca a trapdoor do lado, tá? Mira nesse bloco aqui de baixo e nesse de cima. Não mira no espelho, porque aqui no meio tem que tá indo aqui a parede, que é um muro, né? A cerca no caso. E uma lanterna se você quiser. A lanterna é opcional, tá? Nessa área de cima aqui a gente pode colocar só o vidro e a trapdoor. Fechou? Agora a gente vai tá fazendo esse mesmo processo que a gente fez ali nas outras janelas que ficaram. Beleza, a gente já tá aí com basicamente bastante parte da casa já feita, certo? Maioria dela, eu diria. Mas ainda faltam alguns detalhezinhos bem importantes. A começar, por exemplo, pela porta. Não temos porta na nossa casa. Então pega uma portinha aí da tua preferência. Eu prefiro tá utilizando de spruce nessa casa, tá? Porque eu gostei mais dela. E coloca nas suas duas entradas que tem aqui e também na entrada lá de cima, tá bom? Essa entrada aqui especificamente, ó. Essa daqui. Beleza, coloquei aqui. Agora aqui nesse meio, pra gente poder tá tendo acesso, eu posso colocar um slab ou até mesmo uma escada. Eu vou tá utilizando uma escada, tá? Já nessa areazinha de cima, vamos aproveitar o gancho e vou tá fazendo o seguinte aqui, ó. Vou colocar um vaso de flor, certo? Vou colocar azaleia ou bambu ou cactus, o que você tiver aí. E aí vai tá fazendo esse detalhezinho. Aqui a gente vai tá colocando uns assentos pra poder observar a paisagem. Porque, né, cai entre nós, velho. Uma baita de uma vista dessa sem uma sacada pra gente poder observar. Aí é sacanagem, viu, velho? Aí é sacanagem. Agora tem um detalhe muito importante que tá faltando a gente colocar também. Na real, primeiro eu vou tá colocando aqui algumas lanterninhas, certo? Só desses lados aqui, tá? Aqui também. Vou tá pegando o nosso vaso de flor. Vou tá colocando ele aqui, ó. Só pra dar uma decoradinha básica. Vou pegar uma outra florzinha marota aqui. E fechou, já era. Agora vem algo muito importante que tá faltando nessa casa. E quando a gente colocar, já vai dar um tchan nela. E é o seguinte, guys. A chaminé, mano. A chaminé a gente vai tá precisando aí de algum material de stone. Eu vou tá utilizando stone bricks, beleza? A escada também. A parede também, que seria o muro, né? Pega a fogueirinha marota aí, que eu sei que você tem. Se você não tiver aí, basicamente, não vai ter como você fazer isso. E a trapdoor também. Fechou. Agora a gente vai tá fazendo uma aqui. Essa daqui vai ser relativamente simples. Então, eu vou virar uma escada pra lá. Vou virar uma invertida aqui agora. Subo um bloco. Já coloco aqui a fogueira. E também um muro na parte de cima. Depois eu só preenchi o restante aqui com trapdoor e já era. Beleza? Essa daqui é a primeira chaminézinha. Bem simples, mas bem fofinha. Eu gosto dela. Gostei bastante, na verdade, por sinal. Aqui eu vou tá fazendo a mesma coisa, tá? Então, aqui eu só vou subir um bloco um pouco mais alto. Pra não ficar tão baixo assim, beleza? Aqui a mesma coisa. E o restante é tudo igual, mano. É só colocar a trapdoor agora ao redor aqui. E eu vou ver se ela não ficou muito alta. E se ficou muito alta, guys, eu vou ter que dar uma abaixadinha nela. Bom, pra mim tá bom. Tá aceitável. Então, vou deixar desse jeito. E agora eu vou tá adicionando também um detalhezinho aqui, mano. Que é a nossa pequena plantação. Tá faltando, né? Como que a gente vai tá plantando os nossos itens aí, Natsu? Pois é, jovem. Por isso que eu já vim com uma solução pra você. O tio Natsu pensa em tudo. Beleza, agora eu vou tá fazendo o seguinte. Deixa eu pegar aqui a enxada que eu acabei esquecendo. Vou tá fazendo a nossa pequena plantaçãozinha, velho. Ó, fechou. Eu acho que já tá bom desse jeito assim. Gostei. Pelo menos agora eu vou tá colocando a minha comidinha pra eu não passar fome no meu survival. Feito aqui a nossa pequena plantação. Agora eu vou tá fazendo o seguinte. Vamos tá texturizando a casa. Se você não quiser texturizar, tu pode pular um pouco o vídeo, tá? Pra ir pra parte que eu já ensino a decoração interna da casa. Mas eu vou tá texturizando aqui com vocês pra galera que tá interessada em aprender realmente. Então basicamente eu só vou tá utilizando agora o material de birch na parte de cima. Porque é um material branco, certo? E na parte de baixo eu vou tá utilizando o mesmo material da parede em si que eu utilizei. Fechou? Ó. Coloca os blocos aleatoriamente, tá? Tu não precisa seguir uma ordem específica. Né? O jeito certo não existe. Então o que você achar que ficou bom, você pode deixar, beleza? Ó, tá vendo? Olha só o detalhe que já dá só de você texturizar, ó. Mano, dá muito mais ar de realismo pra sua casa do que você deixar a casa toda lisa assim, desse jeito. Por isso que eu sempre gosto de tá texturizando as minhas construções. Principalmente, principalmente as medievais. Tudo certo então? Agora na parte de cima pra gente texturizar é a mesma coisa. Só muda que o material vai ser um pouco diferente aí dependendo do que você escolheu, tá bom? Vou tá entrando na parte de dentro aqui pra poder alcançar algumas partes que eu não conseguiria alcançar normalmente. Aí fechou. E eu acho que já tá bom já, guys. Finalmente, agora estamos preparados pra gente poder tá decorando a parte interna da casa. Então bora tá entrando aqui já nessa área da frente, logo de frente com a porta. O que a gente vai tá fazendo primeiro? Primeiro a gente vai tá mexendo nessa areazinha aqui, tá vendo? Pra tá mexendo nessa área bem simples, basicamente a gente vai colocar uma escada invertida desse jeito. Vamos colocar as trapdoors aqui também. Beleza, coloquei as trapdoors aqui. Vou abrir as trapdoors. Vou colocar duas lanternas ali no caso pra tá dando uma iluminada nessa areazinha, tá vendo? Vamos repetir esse mesmo processo aqui agora. Tudo certo, já fiz aqui também. Agora sim a gente vai tá fazendo pelo menos aí a troca do piso. Então beleza, pra começar essa troca desse piso, vamos tá removendo essa área aqui, ó. Vamos colocar uma escada já logo aqui. Agora a gente preenche o restante, certo? Aqui a gente vai cavar mais um bloco de profundidade. Até onde, Natsu? Até aqui, ó. Aqui vai ser o início do novo piso. Aqui vai ter uma escada e aqui vai ser o outro início, certo? Então vou colocar aqui a escada pra preencher. Essa área aqui, ó, tem que ter quatro blocos de largura pra gente poder tá fazendo a nossa cama a quinta, entendeu? Ó, chegou nesse pilar, você não precisa cavar mais pra lá, fechou? Aqui vai ser o piso completo mesmo, normal, como a gente já tá acostumado. Natsu, eu ainda não entendi, velho. Até onde eu tenho que quebrar? Guys, chegou aqui na escada, passou desse bloco, conta quatro blocos pra cá. Quebrou quatro blocos pra cá, no quinto você marca. E nesse quinto vai ser aonde a gente vai tá fazendo a nossa escada pra subir. Entendeu agora, jovem? Se não, volta o vídeo aí e depois tu vê com calma, beleza? Vamos tá preenchendo essa área aqui agora que ficou, que eu não quero que fique desse jeito. Beleza? Tudo bonitinho agora, tudo bacana, agora a gente pode tá substituindo essa área também. E já vamos começar a decorar pelas entradas primeiramente, tá bom? Então vamos começar por essa entrada aqui, ó. Tá vendo? Nessa área que a gente desce, sobe de novo. Vamos começar a decorar por ela. Já peguei alguns itens aqui, vamos tá colocando um vaso de flor. Vamos colocar a zeléia ou o que você tiver. E fechou, tudo pronto ali já. Agora aqui no nosso quartinho a gente vai tá fazendo o seguinte. Vou tá quebrando essas duas áreas aqui, tá vendo? Vou tá colocando a nossa cama aqui, vou tá substituindo essa áreazinha também pra não ficar feio desse jeito, certo? Coloquei nossa cama aqui na parte de baixo, quebra essa áreazinha aqui e coloco a escada virada pra cama, entendeu? Agora vou colocar uma escada invertida aqui, outra escada invertida aqui e coloco o slab nessa área. Já tá ficando bom, hein? Vou colocar uma lanterna aqui também agora pra poder tá dando uma finalizada. Vou pular um bloco aqui desse meio, vou tá colocando uma zeléia. Pulo mais um bloco, coloco uma florzinha marota que eu sempre faço nas minhas construções, fechou? Nesse lado aqui a gente vai tá colocando somente os vasos de flores juntamente com a flor, tá? Porém só um detalhe, a gente vai colocar essas daqui, dois blocos de altura. Então deixa eu colocar uns bloquinhos marotos aqui pra gente poder tá dando continuidade nessa área. Beleza? Vamos dar continuidade aqui então. Vou tá colocando uma lanterna desse lado, vou tá colocando também um baú aqui embaixo. Baú abre normal, tá? Coloco aqui um suporte de armadura do lado, coloco uma coroa que seria o capacete de ouro e o restante da armadura. A sua armadura que você tem aí, tá? Já nessa área de cima a gente pode tá colocando aqui uma trapdoor, posso tá colocando também dois barris pra gente poder tá colocando uns itens a mais caso a gente queira. E também posso tá colocando uma lanterninha aqui do lado, desse jeito aqui, ó. Fechou? Assim eu tenho um pouco mais de iluminação nessa área que tava um pouco mais escura. Agora continuando por esse lado aqui, basicamente primeiro eu quero tá fazendo o pilar daqui, certo? Então deixa eu fazer um pilar aqui nesse meio, porque aqui vai ter uma escada caracol. Ó, tudo certo? Já fiz aqui basicamente a base da escada caracol, certo? O pilar do meio, central. E a gente vai tá utilizando o slab pra poder tá preenchendo ela, fechou? Então deixa eu pegar um slab aqui. Tá, peguei o slab, ó. Aqui tá a entrada da casa, certo? A gente entra por aqui. Vamos tá vindo aqui nessa área da frente, coloca um slab aqui, ó. Entendeu? Depois vamos tá puxando o restante da escada caracol. E eu acho que você já sabe como que faz, né mano? Não tem segredo. É só você colocar um bloco acima do outro, desse jeito assim, ó. O slab. E a gente vai tá tendo acesso a essa área aqui. E a gente vai tá decorando daqui a pouco, tá? Deixa eu voltar aqui pra parte de baixo. Tá vendo essa parte de trás da escada? A gente vai tá colocando aqui mais uma flor. Mano, é muita flor que eu coloco, cara. Eu sei, mas eu gosto muito. Desculpa, família. Não dá pra evitar, velho. Não dá pra evitar. Agora eu posso tá colocando aqui uma florzinha que eu quiser, entendeu? Posso tá colocando também uma lanterna aqui pra dar uma iluminada maior ainda nessa área. E pra variar, mano, eu ainda posso tá fazendo também o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui as folhinhas. E eu vou tá fazendo uma pegada um pouquinho diferente agora, olha só. Vou tá pegando o carpete, vou tá fazendo aqui tipo uma cruz. Tá colocando um bloco inteiro aqui porque eu não consigo colocar o carpete aqui, certo? Essa cruzinha aqui de cruzeiro que eu gosto bastante de tá fazendo. E a gente fez um baita de um carpete top aqui, mano. Se você quiser e tiver como, você pode tá colocando glowstone nessa parte de baixo do carpete. Pra poder tá escondendo e iluminando mais ainda essa área, tá? Mas isso é opcional, você não precisa tá fazendo. Então, basicamente, essa área de baixo aqui já temos finalizada. Essa é uma casa que não tem muito poções e coisas assim, certo? Mas se você quiser, você pode tá trocando essa área aqui, ó. Esses dois barris que tava aqui por fornalhas. Eu vou tá colocando uma fornalha comum pra gente poder derreter minérios. E o defumador apenas, beleza? Isso aqui é opcional. Se você quiser, você pode tá colocando aqui embaixo também, escondido. Tô dando a dica aí pra caso você queira tá fazendo, tá? Eu, particularmente, mano, vou tá colocando os barris em si nessa área aqui. Porque eu curto mais desse jeito. Se eu quisesse fazer uma área de fornalhas, eu cavaria aqui pra baixo. Faria, eu colocaria uma trapdoor aqui. Tipo desse jeito, ó. Deixa eu pegar uma trapdoor aqui pra mostrar pra vocês. Colocaria uma trapdoor aqui. Cavaria, faria tipo, mano, sala de baú. Faria a área de fornalhas. Faria tudo na parte de baixo. E aqui ficaria só a parte decorativa da casa. Essa é uma casa que você consegue tá aí explorando diversas possibilidades com ela, mano. Então bora tá continuando aqui nessa parte de cima. Primeiramente, guys, chegando aqui em cima, já vamos tá pelo menos iluminando essa área. Porque senão vocês não vão tá enxergando é nada na construção. Iluminei a área. Agora sim, vou tá pegando a escada. Já vou tá colocando a escada invertida somente nesse bloco de baixo, tá? Nesse de cima, não precisa pôr. Assim, desse jeito, fechou? Curti. Agora vou tá colocando também trapdoor. Desse jeito aqui, ó. Miro aqui. Pulo e coloco trapdoor. Pulo e coloco trapdoor. Pulo e coloco trapdoor. Facinho, né, guys? Família, pensando bem, eu vou deixar essa área aqui sem nada. Só essa daqui eu vou colocar a escada, tá? Porque eu vou tá colocando uns baús aqui e vai ficar legalzinho. Você já vai ver já. Nessa área da frente também, vamos tá colocando duas trapdoors. Então agora a gente tem uma pequena proteção, correto? Correto. Aqui a gente vai tá colocando a escada. Escada invertida aqui. Opa, virada pra lá, quer dizer. E ali também daquele lado, fechou? Agora a gente tem um acesso pra esse piso de cima. Olha só essa cadinha, né? Na real é a sacada. Cara, top demais essa sacada. Mas vamos voltar aqui pra dentro e depois a gente vai pra lá. Agora ali nessa área, mano, eu posso tá pegando mais algumas florzinhas pra poder tá colocando ali. Algumas folhas, no caso, né? Ó, beleza. Vou colocar as folhinhas aqui agora pra vocês verem como que vai tá ficando, tá? Lembrando que essa área aqui, mano, é uma área simples, tá? Relativamente simples. Mas vale muito, muito a pena vocês estarem fazendo isso. Ficou bem bacaninha. Gostei do resultado. Faltou só uma coisinha aqui na parte de baixo que eu tinha esquecido. Que era colocar um carpetezinho aqui desse jeito. E com isso, temos a nossa casa simples número 2 finalizada. E aí, família? O que vocês acharam dessa casa, velho? Bem top, né, mano? Meu, ela é top por fora, top por dentro. A decoração dela eu gostei demais, demais. Sendo bem sincero com vocês. Acho que de decoração simples, essa foi a decoração que eu mais gostei até agora no momento. E por fim, o vídeo vai ficando por aqui. Se você me assistiu até aqui, muito obrigado de coração. Agradeço demais, demais pelo suporte e apoio que você me deu. E você não sabe, se você assiste o vídeo inteiro, o YouTube entende que esse vídeo é bom. E ele passa a divulgar pra algumas outras pessoas também automaticamente, entendeu? Por isso que se você me assistiu até aqui, velho, você tem minha gratidão eterna. Mas enfim, o vídeo vai ficando por aqui, família. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com algum amigo seu, por favor. De resto é isso, fique bem, que Deus abençoe você e sua família sempre. Tamo junto e um forte abraço.